Filhos, let's together! Se liga, Rafa, Rafael Pasqualim, 113. Nós estamos devendo esse vídeo aqui... Dois anos. É, pra mais. O salão a gente já tinha prometido, passou mais um ano. Enfim, é... Cadê eu de vir dar uma treinada e encontrar com ele? Luxo, puta treino irado, foi muito bom dia. E aí eu queria deixar com ele a palavra, pra vocês que me perguntam sobre a Ilha dos Homens, Bike Fix, e entre outros, eu vou deixar pra quem sabe falar. Então, Rafa, eu queria que você assumisse o comando e explicasse um pouquinho, tipo, como que funciona a Ilha dos Homens, como é que é a corrida... Ilha dos Homens, Ilha de Man, primeiro, Durva, obrigado pelo espaço no canal. Que é isso. Obrigado a você, velho. Vamos fazer mais coisas juntos, né? Que não demore mais dois anos pro próximo. Não, vamos, vamos, vamos. Mas só conheço ele desde 2011, tá? Então, sossegado. Nossa frequência tá boa de vídeo, né? Sete anos pra eu gravar o primeiro. Mas, sobre essas corridas, cara, são as corridas de rua, né? Ilha dos Homens é a Ilha dos Homens lá. Pikes Peak é a subida de montanha que tá ficando cada vez mais importante aí no nosso cenário. Você mandou bem nas duas. Foi com 07, com 07. Três anos já, e agora vamos pro quarto ano em 2019. Mas, começando a Ilha dos Homens, meu último ano lá foi 2015, e a galera pergunta, por que que eu não tô mais lá? Os caras acham que eu fiquei com medo, ou que, sei lá, a real é grana, velho. Não tem, eles não tem ideia do valor financeiro que é, né? Entendeu? E não é a grana pra gastar lá. Tipo, pra fazer a Ilha de Man, 100 pontos faz. Aluguma motinha, não sei o que, 100 pau faz. 100 mil reais ou 100 mil de ouro? 100 mil reais. 100 mil reais. Só que chegar lá, sem ter treinado aqui, sem ter feito nada aqui, não faz 50 mil em mim. Você vai se matar. Entendeu? Então assim, em 2015 foi o meu melhor resultado, fiz 30º, largaram 86 caras, andei com a 9 em 1. Comparcarada. Andei no primeiro pilotão ali, ganhei duas réplicas de bronze, mas tinha 200 pau de orçamento. Um que eu gastei lá, e um que eu preparei antes. Cara, 30º com 200 conto, é tipo, ódio. Por quê? Porra. Porra. Porque assim, o Henrique Maguinis, por exemplo, o Dunlop, Vai e Gai Mart, qual que é a ideia dos caras de preço? Os caras andam de moto, eu fiz 3 vezes por semana. Entendeu? Eu lembro que o meu treino em 2015 foi pra Guapuré, ficar uma semana lá. Tá. Com uma R1 antiga, e chegou lá e mandei com a nova, tal, então já não deu aquela sincronalidade. Fui fazer a Northwest antes, tomei um puta rola na primeira volta da primeira corrida, então... Aquela que você caiu no bar? Não, aquela foi lá na Ilha, em 2014. Foi em 2014? É. Mas, tipo, se eu não confiasse no meu talento, eu não ia estar colocando todas as fichas, tipo, A-Win, todo esse tempo. Claro, claro. Mas a real é que falta... Não, ele representa a bandeira do Brasil lá fora, não sou nem falar, irmão, muito bem representada, é o cara, coragem para ele não falta, talento não falta, sempre que eu vejo ele, é sempre alguma coisa que eu aprendo, tira sempre um pelo onde eu achei que não existia, então até obrigado por hoje. Eu sei que não tem nada a ver, com a família do Brasil, mas obrigado por hoje, qualquer coisa. Ilha Dilma para mim é um projeto de 10 anos, eu fiz três, interrompi por três, e a ideia é ganhar para a Xpeak, que a gente vai falar já já, mas depois voltar para o TT, e eu quero andar lá até os 45 anos. Top, Rafa. Mas, porque dá para andar com consistência até a cidade lá. Tá. Mas, então, primeiro, não tem essa de, ah, o Rafa ficou com medo, afinal, o caralho, não. E outra, pode acontecer, pode ser que daqui a três anos eu falo, meu, nem fudendo que eu vou andar de novo lá, pode falar, fudendo. Pô, Zé, você é louco. Aí, tipo, pode acontecer, mas ainda não aconteceu. A questão hoje é grana, e a questão hoje é que, quando eu parei com o TT, eu fiz Pikes Peak, que era um projeto que estava guardado, e para Yamaha, casou muito bem. Eu sou o piloto da Yamaha, ando de MT, e a Yamaha gosta muito de Pikes Peak, porque eu ando de MT 07, 09, enfim, se eu for andar no TT de novo, eu vou andar de R1 ou de R6. Porra, quantas R1 ou R6 vender no Brasil? Não vem. Então, R1 ainda é uma ou outra, mas R6 nem tem aqui. Então, então pode ser que, porra, mais pra frente a Yamaha após projeto, tudo, e que dê pra voltar pra lá, mas hoje, Pikes Peak, trabalhar com MT, faz muito mais sentido. Claro. E aí, depois do TT, a gente fez Pikes Peak por 3 anos, duas vezes 07, o melhor resultado em um segundo lugar, e esse ano de 09, mas, cara, foi um ano pra, eu não falo que foi um ano pra esquecer, porque eu aprendi muito. Quando dá tudo errado, você não tem que falar, puta, foi pra esquecer, não. É pra lembrar, você não fazer as mesmas coisas de novo, é experiência, aprender. Então, esse ano deu tudo errado, mas... Mas é bom essa cabeça que você tem, cara, porque tem galera que, tipo, deu tudo errado, não vou, não quero mais, não, tá, tá certo. é outra vez, é outra, só deixa a glória mais divertida, mais saborosa depois. Eu lembro uma fase que você falou que o que vale é a jornada, né? eu aprendi em 2013, quando eu cheguei no TT, porque nesse tipo de prova, você anda pelo outro convidado. Então, isso que eu te falo, pra você andar lá, o que você tem que fazer? Como é que eu falo? Eu tenho dinheiro, relaxa, eles... eu tenho dinheiro, por exemplo, eu tenho 100 mil reais, aí você falou, eu quero ir lá correr, o que eu tenho que fazer? Isso é mandar o seu currículo, só que aí o cara vai ver como que você anda, em que nível que você anda, o que você tem de rede social, tudo. O cara vai ver se é um puta louco, você faz merda na rua, cara, se você representa um pouquinho de risco pra eles, não rola. Sério? Porque o que eles menos querem é o suficiente. Aí eles falam, não, merda na rua, mas a corrida é de rua. Não, não tem nada a ver, né? Tipo, nada a ver. Entendi, entendi. Mas, tipo assim, mas você tem que fazer algumas corridas pra chegar lá, tem alguma coisa que é... É mais fácil. GP de Macau que você correu, tem que correr. Antes de andar no TT, eu andei Macau e Nord-Oeste, duas corridas de rua, uma na Irlanda e uma na China. E é obrigatório pra eles, eles mandam correr? Não é obrigatório, mas quando você faz essas provas, sai vivo e anda ali no bolo, no meio do pilotão, os caras falam, peraí, o menino é bom. É, um cara que tem que tá aqui, entendeu? Entendi, entendi. Então, essas duas corridas, seria tipo um semi-currículo pra tá lá? Sim, sim. Eu... Mas vamos supor, se eu tivesse, então que se eu tenha grana, os caras me avaliarem bem pelo meu perfil, pelas coisas que eu fiz aqui e tal, pode ser que eu corra. vai embora. É mesmo? Vai andar. O lance é... Eu ouvi dizer, eu vi um PDF, alguém me mandou. Se eu olhar pra lá, até que eu tô com medo aqui, mas eu vou tentar dar um outro jeito, vai falando. O Cormelato, que anda no Superbike, anda bem pra caralho, acho que vai, quer correr o TT e tal, não sei o que, acho que eu vi um projeto disso. Agora é proteção. Cara, agora vai ser bom esse barulho. E já não é um moleque, é um cara com um pouco mais de idade. Quando ela tá na Light, não tá? É, experiente. Eu ouvi dizer que ele vai montar um projeto pro TT e tal, e velho, eu acho animal isso. Entendi. Quanto mais brasileiro lá em Pikes Peak e tal, o rádio foi ensino comigo pra Pikes Peak, um cara gaúcho lá. Tá. Puta, melhor, é mais gente levando a bandeira, é mais gente falando dessas corridas aqui. Mostra que o país tem interesse, né, os caras vão querer ter mais cara lá. É, cara, eu ouvi falar que no site da Ilha de Man, o Brasil é top 5 de acesso ao site do TT. Sério? Então, porra, acho que não tá tão distante assim, acho que a gente tem que ter mais gente indo pra lá e tal. Vamos, vamos levar minha moto, então eu vou correr também lá. Bora, de 6 centinha? Porra, isso é engraçado, não é? Tem que pensar, tem que pensar. Então, tem que pensar, tem que pensar. Cara, o que eu aconselho é o que eu não fiz, tá? Você tem que ir lá ver antes. Vai lá. Vai lá e olha, fala, puta, dá. Entendi. Porque, ir lá, igual eu fiz, que eu via no YouTube. Colcaria com a coragem. É, eu via no YouTube, fazia um projeto, conseguia grana, demorava uns anos, tava lá, chegava lá e falava, puta que pariu. É tipo o cara que quis ir no simulador e nunca andou na física. Só que, foda-se, é o que eu mais quero na vida. Então, eu encarava, ia aprendendo e tal. Hoje ficou bem mais fácil. Se o cormelato chegar e falar, rapa, como é que faz, como é que é isso, como é aquilo, moto, calibragem, espécie, blá 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 blá. Cara, eu consigo passar um guia pro cara. Você já tem um backup. Ele vai chegar lá, primeira vez que você vai, você não sabe onde é o banheiro, onde é a organização, onde é a tenda da fisioterapia, você não sabe nada, entendeu? Então, dá pra você dar um adianto pro cara. Mesma coisa é você, puta, eu quero andar o TT, eu quero andar pra Xpik. Cara, é assim, assado, fala com essa pessoa, esse cara vai te ajudar, esse cara solda tanque de alumínio, esse cara, tem que ir no canal já. Entendi, entendeu? Não chega a maré de primeira viagem, né? É, faz toda a diferença, você conseguir essas informações. Então, por exemplo, eu entro lá no site, mando uma cartinha pros caras, ah, quero correr e tal, e vou ter que... Você manda um PDF gigante, uma porrada de página, falando tudo. Aí é o seguinte, mandei o PDF, mandei do jeito que eu queria, precisa ter um instrumentinho de 100 pau. Não, mais, né? 100 pau é fuleiro. Porque 100 pau, você vai gastar lá. Libra 5 pau, imagina. Tá. Entendeu? Entendi. Você vai com 25 mil libras, você vai passar fome, não vai dar. Tá. E outra, e não é, você não tem que contar com o dinheiro que você vai gastar lá. Você tem que treinar muito aqui. Sim. Entendeu? Entendi. Esse é o ponto. Tipo, eu andei entre os 30 com 200. Pra andar entre os 20, tem que ter 600. Você acha que então, o ponto é um milhão? Pra andar entre os 10 e uma milhão. Um milhãozinho. porque um milhão você faz o que? Você nem tá gravando esse vídeo agora. Essa hora você tá na pista andando, 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 andando. E ia fazer isso todo dia. Tá. Entendeu? Então uma milha pra andar na ponta, se ficar bom. É, e não é que você vai gastar na moto ou na inscrição. Você nem tem inscrição. Você não paga inscrição pra nossa TV. Entendeu? Entendeu? Tá. E pra só, tipo, barrer a pista, pode? Ah, a moto. Cara, tem que ir lá ver. Tem que ir lá pra lavar a moto. Não, você vai pirar. Não, imagina. E Pikes Peak é outra que é muito, tecnicamente, é difícil. Ilha de Mans são 256 curvas, 60 quilômetros. Se caso falhar aqui, a gente vai mais uns 5 minutos aí. Se o áudio ficar ruim no final, é que o meu cartão tá no improviso total. Não saber que ele vinha pra casa. É por isso. Relaxa. Pode continuar. Filma ele também ali, um pouco. Tá, depois... Tá, vai, é isso. É isso. As crianças. Filma os filhos, isso, perfeito. Filma outro filho ali, empurrando o cartão também. Ele sempre quis aparecer. Olha lá. Olha lá. Aí sim, orra, você viu? Tá vendo? Tá vendo? Aí depois você fala. Porra, caralho, cagou. Porra. Olha aí, caralho, porra. Vai. E aí, vamos para o Pikes Peak, então. Pikes Peak. Bom, Pikes Peak, eu acompanho a gente do 07, se eu não me salvo engano, você foi o segundo. Sim. Deve, você coloca o link. você consegue colocar o link no vídeo? Tem dois vídeos muito bacanas, um de preparação, que é um vídeo que a Yamaha fez, que mostra todo o Lifestyle. Você quer que eu põe ele pequenininho, ou você quer que eu põe o link na descrição? Não, na descrição. Tá, beleza. Eu posso colocar, eu posso colocar um takezinho pequenininho também, na chamada, e vou colocar na descrição. e também tem o vídeo do Colanguinho. Deixa o Colanguinho. Fazendo flexão. E também tem o vídeo da Webmotors, que mostrou o dia a dia lá. Parece que eu estou falando, Viado, vai ficar olhando o Colanguinho. Chama ele para gravar, então. Tá bom, vai, fala, fala. Dois anos para gravar o vídeo, e o Colanguinho ia trabalhar. Ele estava com flexão, caraca. Vai, não, vai, vai. E aí, aí, você quer ouvir? Vamos, estou ouvindo, tá. Eu perdi o foco agora. Não, do Pikes Peak, aí eu falei do segundo colocado de MT-07 e terceiro de MT-09. Bom, e você achou ruim pra caralho. Lógico, para explique o negócio seguinte, são 156 curvas, qual que é o problema? Não tem treino. Entendeu? São 20 quilômetros, ponto A ou ponto B, uma estradinha assim, de um parque nacional, as beiradas todas sujas de areia, e você chega lá, não é que você treina igual, de uma que você treina uma semana. É tipo, sai daqui, é muito. Não, é esse tipo, você treina por setor, então, primeiro dia de treino é assim, setor de cima as motos, aí é um setor que demora 3 minutos, você vai uma vez, espera todo mundo ir, volta todo mundo junto, vai de novo, espera todo mundo chegar, volta, entendeu? Então você faz 4 subidas, naquele setor, no dia seguinte, mais 4 no setor do meio, no dia seguinte, mais 3 no setor de baixo, e acabou. Caralho. Depois você sobe, no domingo, todos juntos, e tem trecho, tem umas, sei lá, tem um quilômetro ali, que você não consegue treinar. Tchau. Então, o Pikes Peak, falando tecnicamente, é tão difícil quanto o TT. Claro, as motos só valem a moto naked, tem a guidão em cima da mesa. Elas são um pouco mais lentas do que no TT. Não tem espaço para você dar 300 por hora. Entendeu? As motos muito rápidas. Bom, mas tem uma escuta lá que é precipício, irmão. Não, a maioria. Mas, como você não treina, o que acontece? Você não chega no limite. Se a gente vier aqui e você falar, ó, você vai ter que poder dar 10 voltas. Cara, e depois vai fazer uma corrida. Não deu tempo de descobrir. Então, você anda com uma puta mágica. Entendi. Lá na ilha, você treina uma semana e você vai espremendo a margem, espremendo, espremendo, espremendo. E quando você vai para a corrida por pau, você já está aqui, assim. Entendi. Pikes Peak não dá essa chance. E é por isso que é mais seguro. Entendeu? Apesar de todas as dificuldades. Mais ou menos, né, Rafa? Porque eu vi um ano que você saiu, você saiu com medo. Não era, não. Aí no meio tinha sol. Não, não. E o lance é o seguinte, esse ano eu me ferrei. Porque assim, eu tinha que sair primeiro. Espera aí que tem um céu que está acelerando, mas fica tranquilo. Então, aí no caso... Não, porque eu falo assim, meu, você sai. Aí, vamos ver, você sai verão, vira e vera e tal. E pneu calibragem? Qual que é aí? O dia fica lá. O classificatório define a hora de largada. Só que o mais rápido larga por último. Porque o evento começa às 8 da manhã e o último cara de moto sai às 10. Entendeu? Então, mais ou menos, ele vai ter um tempo bom aí, né? Às 10 horas o asfalto... Puta, o cara que sai 6 da manhã ele está fodido. Esse ano eu perdi o classificatório e saí às 8 da manhã. Asfalto a 0 graus. Entendi. 0 graus. Entendi. Me fudiu muito. Chegou uma hora que eu olhei para o pneu assim para entrar furado, não é possível. Que é que eu cheguei na... Parece sabão, né? Eu cheguei na parte fria. O pneu, a gente parava lá, chegou no treino, você fazia o rolê, aí parava, vinha o cara da Pirelli com a pistolinha. O pneu estava a 45 graus. Tipo, 45 graus não é nada. É gelado. É gelado. Puta merda. Então tem isso. Calibragem usa bem menos para o pneu trabalhar. Os caras chegaram a usar de 8 libras. Então assim, falando do futuro agora. 2019, Pikes Peak de novo, MT-07, Rádio dos Sertões. MT-07 não vai de 09 agora? Não, 07. E... Puta, a gente não pôr o Rádio dos Sertões, cara. Você curte andar na terra? Cara, a minha experiência é zero em terra. Eu andei algumas vezes, cara, em Campo Jordão quando fui para o Cartogordo, na época era terra ainda. E uma estreia lá em cima que eu fiz perto da Pedra do Baú, mas mano, nada... Velho, Rádio dos Sertões eu descobri que é a mesma experiência de você fazer Ilha de Man, é a mesma coisa. Sério? A vibe do negócio, o desafio. Eu fiz estreia no Rádio dos Sertões de TTR 230, meu primeiro ano, eu fiz de 230 para aprender. Cara, primeiro dia, 700 quilômetros de motinho, de 230. 700. Meu Deus do céu. Navegando, tá ligado? Nunca tinha navegado na minha vida, aprendi na hora. E aí, demora o dia inteiro, né? Não, no primeiro dia eu já virei de frente numa lomba, que assim, a planilha mostra os perigos, né? Aí você vai pilotando e olhando, pilotando e olhando. Um cara pica, tipo o Ricardo Martins, o cara olha ali, grava aquelas referências e vai só olhando o dômetro. Pau, eu, burrão, tipo, ali, quilômetro 290, topo sem visão. Topo sem visão é quando a estrada solo. Aí eu olhava assim, o que que é mesmo? Topo sem visão. Que quilômetro que é? 290. Caralho, o que que é mesmo? Topo sem visão. Tipo, eu olhava 12 vezes a mesma merda, entendeu? Enquanto o cara já tinha decorado. E o que que é? Topo sem visão. Entendi. Aí, velho, fui andando e tal, uma hora meu roadbook quebrou e não conseguia mais girar o negócio na mão. Pode crer. Fodeu. Eu tava cego. Igual papel higiênico? Não, não, não dava mais, que travou. Aí eu tive que ir, aí encolou um cara de 230 também, eu fui seguindo o cara, o cara andava bem e tal, tesão. Topo sem visão. Aí acabou a minha gasolina do tanque traseiro, velho. O cara foi embora. Aí eu parei, mudei o tanque e tal, saí. Só com a poeirinha do cara. Aí cometi o maior erro dos cabazos. Eu fui sem navegar, sem saber o que tinha na frente. Topo sem visão. E tipo, pau. Chegando na poeira, né? Aí tinha uma lomba. Lomba é uma lombadinha, só que é uma lombada do capeta. Vai pegando aí, como eu tenho que... Eu passei, tipo, dando tudo na TTR, lacrando, a moto fez assim, virou de frente e eu já fui de tornozelo. Vamos te mandar uma foto do meu tornozelo que você põe no vídeo. Manda pra mim? Sério? Sério, rapaz? Sério. Primeiro dia. Aí você põe no vídeo. Mas eu tô sem visão, você passou por ele de boa? Passei. Passei. Caralho, então tipo assim, é... O que eu fulho foi as lombas. É, voa cego, é isso? É, só que assim, o que eu quero dizer? Véi, comece a andar na TTR e faz isso uma vez na vida. É o raro de serpãs. Experiência é a mais foda. É uma merda, mas é foda. Um amigo honrado, meu amigo que foi Spicep, que vai no que vem com serpãs, já pagou inscrição. Nunca tinha andado na TTR, menos que você. Caralho, entendi. Experiência de vida, do Juvá. Tá. Eu rodamos 3.500 quilômetros de moto, entre deslocamento e especial. 3.000. E agora num lugar que não tem ninguém, é isso? É, eu fui na CELF ainda, que é sem mecânico. Eu quero mecânico. Não, não dá, Rafa. Então você anda 12 horas de moto, aí chega lá tem que arrumar a moto ainda. Não, mas vem cá, tem gente que falar. E você dorme no meio da areia? Não, dorme na barraca, é, com acampamento e tal. Mas tem acampamento e esse cara lá no meio morrer? Aí fodeu. Tipo, se o resgate a gente pegar, fodeu, dormi no relento. Aí teve um outro dia que eu machuquei, esse eu quase morri, velho. Bati a 100 por hora no morão, aí quebrou o bloco do motor da minha moto. Encortou o magnético, se tem ideia. O magnético é redondo, ficou oval. Tamanha panca. Aí foi anima, vou te mandar a foto também. É, cara, do lado do Rio São Francisco. Tirei equipamento e fui a casa inteira lá no Rio São Francisco. E vou, suspechinho. Puta, suspechinho. O ano que vem eu vou de novo. Quanto que é isso? É caro. Você vai andar 3.500 quilômetros. Na nacional você é 6 pau e meio. Tem que ter a moto. Ah, tem que ter. Você gasta 25 pau. Ah, isso também é foda. Porra, mano. 25 pau você acha que você gasta? Sertões, com 25 você faz bem de manhã. Só que, velho, se você diluir, a gente gasta quanto no superbike? Eu? Para andar 3.500 quilômetros dentro do superbike, você gasta quanto? Meu Deus do céu. Então, é isso. Para andar no fim de semana, 150, você gasta 5 pau? Não, é... Mas vem cá. O custo dele aqui é bom. Tá. Deixa eu te falar uma coisa. E por que 07, não 09? Porque, o que eu fiz? Eu já andei 07, 09. Eu voltei de lá, peguei os vídeos on-board da 07, da 09 e do cara que ganhou esse ano na categoria. E aí eu fui cronometrando curva a curva. Você era mais rápido do 07? Em alguns pontos, sim. E aí, no presente reta, você perdia? Claro. Não perdia muito. Só que assim, a minha 09 é da NASA esse ano. Tinha 130 cavalos na roda, 11 quilos de torque. E a minha 07 que eu fui o ano passado, não era tão desenvolvida, entendeu? Entendi. Então, o que eu cheguei à conclusão? Porra, se eu fizer uma 07 com o nível de preparação que tinha na 09... Você vai ser tão bom contra a 09, senão foi o melhor porque a moto é mais na mão. Vai ser mais rápido. A 07 mais gostosa, não é? A motinha de chão é animal. Então, eu andei na 09, nunca andei numa 07. Não, você dá nada na minha. Mas assim, eu acho uma 07, pelo que eu vejo... Não, a moto é fantástica. E a gente vai fazer uma moto, tipo, com 105 cavalos, com roda de carbono, vai ser... E o cara, o primeiro, estava com o de quê? KTM 790. Puta moto. Puta moto. Puta moto. Puta moto. E ele andou mais rápido com a 790 do que eu tinha andado no anterior com a 1090. Então, mano, mas é... Mas o que você se diverte mais, de verdade? Uma 600 ou uma mil? 600. É o que eu falo, é o que eu falo também. Cara, às vezes é melhor você ter menos motor e mais conjunto. Fala aí, um quadro da hora, ó. A gente tá aqui hoje de presentinha. Porra, puta moto legal pra essa pista. Até uma capoava, vai. Sim. Porra, aí você pega uma MT07 ou uma outra moto dessa categoria. Dois cilindros, essa cilindrada. Cara, você anda bem aqui no Cartódromo. Você anda bem na capoava. Você anda bem em Interlago. É coringa, velho. Um motivo de ousada, você paga 25 pau, gasta um pouquinho nela, se diverte em tudo. Entendeu? E eu falo, ó, não é porque ele é a Marra não, mas a 07, todo mundo que tem, que eu conheço, o brother meu, ama a moto, velho. Ama, 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 ama. Tipo, fala assim, não, 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 é a moto que... Mas tem cara que me pergunta, mano, XJ6 ou 07? Não tem nem que comparar, velho. É que a XJ tem o barulho de nave, né, velho? É, eu tô ligado, mas é cansada já, né? É, o que eu falo é assim, na MotoGP hoje, todos os motores são cross-plane. Não existe barulho de nave. Não tem, não tem, não tem. Por favor, isso aí é do passado. Entendi. Então, acho que os filhoteiros vão ter que se acostumar com a MT, com esse barulho louco. Eu acho do caralho. Eu gosto do barulho da R1. Eu também afirmo. Eu gosto. Eu também afirmo. Eu gosto. Ilha dos Homens, que é na Irlanda. Não, na Ilha de Man, pertence ao Reino Unido. Ela fica entre a Irlanda e a Inglaterra, é uma ilhazinha no meio, assim. Então, eu comecei certo. Comecei, eu comecei tudo. Eu comecei tudo. Cara, a Irlanda, pra mim, sempre foi na fase de 62. Eu nunca errei. Eu sempre acertei, velho. Assim como o Goiás, estava na 96. Mano, eu sempre fui bem de geografia. Entendi. Agora, deixa eu te falar. Projeto, então, mais três anos de Pike Picks? Não, assim, 2019, Pike's Peak. Pike's Peak. Pike's Peak. Ninguém fala certo. Pike's Peak. É óbvio que eu também ia errar. Como que é? Pike Picks. Pike Picks. Pike Picks. É por causa da câmera. Depois que eu vi o cara fazendo reflexão, já me levei da câmera pra poder gravar. Mas é? 2019? Não, não, não. Pike's Peak. Pike's Peak. Pike's Peak. Morro sem visão. Tô por sem visão, Rari de Sertões. Tá. Então tá. Então, 2019, Pike Picks. Não. Pike's Peak. Pike's Peak. Pike's Peak. E aí, vai fazer mais uns três anos disso? Não, não. Eu quero ganhar logo essa prova e... Volta pro... Voltar pro TT. Tá. Entendeu? Eu gosto de Pike's Peak também, mas... E você vai o quê? Dia R1? TT, acho que eu iria dia R6. R6? Da hora, da hora. O meu objetivo de vida é ficar no pod no TT. E aí, eu acho que é mais plausível. Nas 600? É. É plausível, não. É difícil pra cacete. Mas, meu, eu fico pensando com os níveis lá, cara. Os caras colados. Não, é ridículo. Meu primeiro ano, eu tava educado. Parece aquela MagniCourse, tá ligado? Aí, quebrou minha moto, puto caralho, não sei o quê. Eu fui pro muro lá e fiquei vendo os caras passar. Puta, aí passou o John McGuinness, velho, num jeito. Tipo, era uma curva de alta, assim. Ele passou de quinta, enrolado. Ele não tinha uma moto fazendo assim. Eu, tipo, pus a mão na cabeça e falei, nossa, fodeu. Vai morrer. É o John McGuinness, né? Aí, depois, passou o Alan John Venter, um sul-africano, gente boa, tal. Cara, o cara não passou muito mais lento. Passou naquela pegada. E eu andava na frente desse cara. Falei, caralho, será que eu ando assim também? Anda, certeza. Então, é absurdo, cara. Porque quando a gente olha, porque nem você falou assim, quando a gente tava aqui, é muito simples. Não parece que a gente tá lento quando a gente tá lá dentro? É, falta de bosta. Quando eu passei aqui, você falou assim, duro, você vê como você passa aqui, você fala, meu Deus do céu. Não foi? Mesma coisa, quando eu tava ativando, eu falei assim, Rafa, mano, tá lá? Sério? Tá mesmo? Porque não parece, né, meu? De fora, você fica impressionado. De fora, a moto faz assim, dá uma balança. É, de cima é tipo, só isso. Entendi, entendi, entendi. Então... Puta, top. Bom, é isso. Cara, o vídeo ficou top. Falamos de muita coisa. Filhos, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero trazer esse maldito mais vezes pro canal. Eu vou montar meu canal, aí você divulga lá também. Vai montar o canal dele, mas não é que você vai montar seu canal, você vai parar de aparecer aqui também. Não, não, lógico que não. Vamos levar as coisas juntos. E, meu, eu quero ver se eu vou treinar com você lá naquele... Quando você quiser, uma flat track. É, então esse negócio aí. E eu disse, não, não põe a mão aí, não. Nossa, eu falei, o cara vai cortar o lacre. Caralho. Então, Rafa, obrigado. Desculpa a demora do vídeo, tá? Obrigado, obrigado por hoje. Parabéns pelos teus feitos. Viu, parabéns pelos teus feitos. Seja só o começo. Tanto aqui, quanto lá fora. Você representa a gente muito bem, que continua fazendo isso. Essa cavícula aqui é assaltada assim mesmo? Ah, ah. A gente tá ficando cada vez mais próximo. Vamos dar um selinho pra tudo. Não, não, é muita coisa pra mim. É, deixa eu te falar. E, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá muito like aí, tá? Eu quero 3 mil likes nesse vídeo. 3, não, mais? Mais. 5? 5. 8. 8? 8. 8. Eu quero 3. 3. Eu não quero pedir muito. Eu não gosto de pedir muito, assim, mas da média. Não, não, vamos nos 8, eu vou divulgar também e vamos de 8. Vamos de 8. Tá, e aí, eu quero, se bater 8, você vai ter que voltar aqui. Não, lógico. Pra, tipo, falar da sua reforma na sua casa, sei lá, alguma coisa. Eu moro no ônibus, velho. Então, a reforma do ônibus que você tá fazendo. Fechou. Você mora no ônibus? Moro no ônibus. Mas aí o cara acha que você tá milionário, né? Não, não, é o ônibus 1995, a Mercedes. Então. Vou te mandar foto também, você vai dar ilustrar o vídeo, vai ser legal. Tá bom, tá bom. Não, demorou. Viu? Se bater 8 mil, a gente vai falar da MMT, você vai andar nela e a gente faz um negócio da hora. Fechado. Flash track, sei lá. Fechado. Certo? Fechado. Se bater 8 mil, então flash track. Fechou. Tá, eu não tenho a manta. Não, eu tenho tudo bom. É mesmo? Se eu chegar com a lenda. Então tá. Eu vou pedir pra não bater, porque eu não tenho muito, eu não sou muito bom na terra, Rafa. A gente vai filmar, vai ser engraçado. Tá bom, beleza. Obrigado, Durva, valeu mesmo. Obrigado você, obrigado pelo dia hoje. Do caraco, é nós. Beijo, filho, no seu coração. Como que é? Let's go together, but don't follow me, it's too dangerous. É, não, esse tá muito, o inglês tá muito bonito. Let's together, don't follow me because it's dangerous, enxuca o interesse. Tem um amigo meu que sempre fala isso, velho. É, não, é, 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 é o melhor. É de cunha. Mas ele não fala Pikes Picks. Não, Pikes Picks. Se você quiser andar na Ilha de Mã, você vai se, vai ser, são 256 cúreos pra você decorar, velho. Fudeu, né? Fudeu, porque Pikes Picks. Mas como é que fala? É Isle of Man ou Isle of Man? Isle of Man. Isle. É, não fala Isle. Ah, então tá, sempre falei errado também. Ah, eu também sempre falei, Isle of Man, é. Isle of Man. Ah, tá bom. Então tá bom. Pikes Picks? Pikes Picks. Não, Pikes Picks. É, então, agora foi, agora foi. Tá bom, bom sem visão. Valeu, valeu. Valeu.